Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, E Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Olá, olá, terra pecuária mais que especial entrando no ar e simbora de remate, porque tem muita novidade dos plantéis de todo o Brasil chegando por aqui, espia só. Começamos com o quarto leilão Nelore Magda Especial Apiacais, Colocando ao mercado 60 touros, esses criadores trazem uma tourama bruta e de ponta ao mercado. Um remate que foi sucesso em vendas. São os leilões Essência da Raça Cindy em mais uma super edição. A repórter Isa Borges é quem traz todos os detalhes da reportagem e qualidade única deste plantel. Tem fazenda Camparino mostrando a força da genética do Zebu que paga a conta e não para. É o leilão SIM de Camparino e a oferta de novilhas, matrizes e reprodutores avaliados. E ainda tem convite da Terra Brava Agropecuária para a agenda de eventos de novembro. Animais de máxima qualidade e ofertas imperdíveis. Não saia da frente da telinha, pois o Terra Pecuária já está no ar com tudo isso e muito mais. Música E simbora porque tem coisa boa vindo por aqui. O quarto leilão Nelore Magda Especial Apiacás colocando ao mercado 60 touros avaliadíssimos que vão arrematar o coração do Criador de todo o Brasil. Confira todos os detalhes da reportagem a seguir. Música São 14 anos da marca Nelore Magda no mercado, mas um trabalho que traz uma base de consistência genética de mais de 40 anos. Vocês começaram investindo em uma genética de confiança no mercado, né, Evandro? E aí, quando vocês, durante essa trajetória, usaram as tecnologias, os programas de avaliação, acho que isso ajudou muito vocês a evoluírem muito rápido com o rebanho, né? É isso aí, Isa. A gente vem tentando usar todas as ferramentas disponíveis no mercado, as assessorias, né, os grandes profissionais hoje que tem. Hoje quem trabalha com a gente é o Mazão. E o Nelore Magda entrou primeiro no PMGZ, depois passamos para a NCP. E a Magda também já faz aí sete anos que nós trabalhamos com a ultrassonografia de carcaça. Hoje também o Nelore Magda faz parte da confraria, né, da Associação dos Criadores da Carne de Qualidade. E estão todas as ferramentas disponíveis no mercado hoje, né, o Nelore Magda tem utilizado para poder entregar um produto aí de alta confiança para os nossos clientes. Esse momento que vocês estão vivendo no mercado, participando, né, esse ano debutaram na Exposebu como convidados e outros leilões também participando, inclusive com excepcionais médias e indo rumo aos 10 touros de central, Evandro. Então já se firmando como fornecedores de genética e uma referência do Nortão do Mato Grosso para o Brasil. Esse ano, especialmente, um ano muito importante para o Nelore Magda, né, debutou dentro de Uberaba, fomos convidados aí pela Camparina, pelo Sr. José Humberto, que é um dos nossos grandes pilares, assim, a Magda persegue um pouco da visão do que o Sr. José Humberto contempla, né, dentro do Nelore, um animal funcional, um animal de expressão racial, morfologia que agrada demais, um animal que dá rendimento de carcaça, né. Então, para nós foi uma satisfação muito grande e tivemos a felicidade esse ano de colocar quatro animais dessa mesma, desse grupo contemporâneo, né, de colocar dentro das centrais. Hoje, o Nelore Magda hoje é parceiro da Genics, é parceiro da Alta, é parceiro da ABS. Então, assim, um ano muito gratificante para nós, os leilões que têm acontecido, tanto de fêmea como de macho, e também esses convites que têm acontecido para o Nelore Magda, está podendo colocar um pouco dessa genética, apresentar essa genética também fora do Mato Grosso, né, a nível de Brasil. Então, assim, um ano extra para o Nelore Magda. Acho que isso só leva mais confiança ao investidor e a gente agora chegando nesse leilão, quarto leilão, né, de touros que vocês realizam em edição APACAS. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa torama bruta, animais rústicos, né, até porque estão situados nessa região ali desafiadora. Isso para quem trabalha com um projeto de gado de corte, que realmente foca em animais que vão cobrir bem a vacada, isso aí acho que ajuda demais o pecuarista. Com certeza, essa edição do APACAS é uma edição muito importante para nós, nós fomos recebidos em APACAS de braços abertos, estamos aí na quarta edição, todos que adquiriram da genética do Nelore Magda, quem já conhece, né, vamos falar assim, eu tenho certeza que volta, o nosso índice de recompra hoje é muito grande, e é isso aí, um touro rústico, um animal que come uma suplementação aí para o leilão, mas é um animal totalmente feito a campo, né, um animal que é desmamado, que é criado em campo, depois come aí uma suplementação para chegar expressando toda a sua raça, a sua morfologia no leilão. E com certeza, eles irão expressar essa alta qualidade com maestria. Afinal de contas, a padronização impressiona entre os 60 touros, com uma média de 28 meses de idade, 38 de CE, 740 quilos e DECA1 no PMGZ. Serão 60 reprodutores avaliados pelo PMGZ e pela ANCP, e claro, com esse crivo da Nelore Magda. Evandro, fica aqui o espaço para convidar todos os amigos do Terra Pecuária. É isso aí, é convidar todos os amigos para acompanhar conosco, né, no dia 23 de outubro, a partir das 13 horas horários do Mato Grosso, através do AgroCanal, né, que os amigos nos acompanhem. Prestigiem o nosso leilão, que eu tenho certeza que vocês farão grandes negócios. Mais informações sobre esse evento com a Ricardo Nicolau Leilões, no site, no aplicativo e com a Destaque Acessoria. E se embora, porque tem cobertura de remate imperdível. São os leilões da essência da raça Cindy, em mais uma edição. Quem traz todos os detalhes é a nossa repórter Isabela Borges. Confira! E chegamos ao principal evento que a gente tem da raça Cindy no Brasil. É aqui o encontro dos grandes apaixonados. Programação Essência da Raça Cindy. A fonte do melhoramento genético, tanto na carne como no leite. Silvestre, 12ª edição. Seu Adalde, como sempre, preparando animais aí, que vão deixar, acho que todo mundo aqui de queixo caído, doadoras de exceção. A gente vai ter aí gerações mais jovens. E hoje, começamos aí com o leilão de prenheses. É o primeiro da raça, né, Silvestre? Um leilão inédito, né, que foi preparado aí com muito carinho e trazendo aí as principais doadoras do Brasil. Pelo pacote de genética que a gente tá vendendo aqui, não tem pra ninguém. A gente tá no lugar onde tudo começou, no berço da raça Cindy. Então, com certeza, quem tá comprando conosco aqui nesse dia de hoje vai comprar a qualidade e vai tirar um campeão aí, uma campeã. Pra chamar dação de todo mundo, o leilão vai começar! Vamos lá, não, não, não! Mas não, não! Eu peço! Eu vou ter! Eu peço! Eu me pipe, tô, eu mesmo! Eu peço! Um, não, eu peço! Eu peço! Eu私, eu peço! Uuh! Um! Eu peço! Vamos knew ver com nada. Vamos ver com o leilão. Vamos ver com o leilão. Vou começar ali! Eu sempre, de pequenininho, queria ter bons amigos. E hoje, eu tenho um grande sabedoria. Foi graças a essa raça maravilhosa. Então, muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe a criação de todos vocês. São 12 edições de essência da raça Cindy. A gente não tem como, acho que, dimensionar a importância desse evento para a raça, porque foi aqui que os grandes projetos iniciaram. Foi com essa genética. Então, senhor Adalde, como que é a gente chegar aqui, casa cheia, e reforçando essa função da família Cindy, aptidão da amizade. Não, sem dúvida, Isabela. Falei muita gratidão. No passado, eu era sozinho e fiquei divulgando a raça. Hoje, eu vejo essa família maravilhosa que o Cindy me proporcionou. Eu sempre falo que o Cindy une pessoas do bem. E nesses 12 anos, eu sempre orientei, partilhei informação e genética. Sempre eu coloquei o que eu tenho de melhor. E nesses 12 anos, vão ser a mesma coisa. Eu coloco aquilo que eu gostaria de ter. É por isso que a raça está em sucesso. E todos os criadores que entraram no leilão essência, hoje, têm muito sucesso com o seu próprio leilão. Por quê? Porque eles compraram as vacas que eu coloco à venda, as nuvilhas que eu coloco à venda, os acasalamentos que eu coloco à venda. Então, eu tenho um compromisso com a qualidade e, graças a Deus, está dando muito certo. E a minha gratidão, primeiro, a Deus, a minha família e a todos. Porque eu falo, muitas pessoas me elogiam, eu falo, não, o meu sucesso é graças a vocês. Vocês que são o meu sucesso. E depois do sucesso da noite de ontem, 62 mil de média por prenheses disponibilizadas ao mercado desses acasalamentos sonhados pelo Adalde. A gente chega ao grande dia, o principal evento dentro da programação do Essência da Raça Cindy. Hoje, a gente vai ter aí doadoras, a gente vai ter a venda de dois touros, inclusive Jundu, grande campeão da Exposebu 2022. Muito desprendimento do Adalde e do Sindicastilho, né, Geraldo? Olá, Isa. Olá, amigos. Realmente, um evento maravilhoso aqui na Fazenda Tabajur. Um evento onde os criadores todos aqui presentes, com as famílias. E hoje é um dia muito bonito. E para esse grande leilão. Um leilão que vai ser histórico pela qualidade ofertada. É um leilão onde a gente conseguiu, em todas as edições do leilão Essência, a melhor edição, sem sombra de dúvidas, é essa edição. E hoje, os grandes animais. Hoje, um leilão com 28 lotes, sendo 26 fêmeas. As fêmeas entre doadoras, as grandes doadoras, os animais de pista, o que tinha de melhor. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Diretamente de Rondônia, dois criadores que, no ano passado, fizeram um grande investimento no Jundu da Estiva. Esse ano, o Jundu conquistou a premiação máxima dentro da Exposebu. E agora vai ser comercializado aqui no Remate. Então, é um desprendimento de vocês, junto com o seu Adalde, desse animal que, para vocês que trabalham em Rondônia, ele acho que vai contribuir muito, porque devido à fronteira da febre aftosa, vocês conseguem levar o sêmen e conseguem continuar trabalhando com uma genética diferenciada, né? Rondônia, nós temos uma característica totalmente diferente do resto do país, porque nós já estamos com a fronteira fechada desde 2019. A nossa única saída é investir em sêmen, investir em excelentes touros, e investir na genética de embriões, para a gente poder levar algo melhor para lá. Então, o Sindu é um coringa, que está lá na nossa região, onde se adaptou muito bem, né? Nós temos muita chuva e nós não temos problema com ele de casco, de nada. E a gente aqui na conversa de bastidores, o senhor falando para mim, eu sou oftalmologista, mas eu enxergo a vida. E o que você enxergou no Sind? Eu enxerguei no Sind, primeiro que eu vou criar o Sind, não é porque ele é bonito, eu quero produtividade. Então, eu enxerguei no Sind isso. Quais são as vantagens que eu vi no Sind? Primeiro, a precocidade sexual, a alta conversão alimentar, o tanto, o marmoreio, né? E para isso, eu baseei tudo no Adalto. A gente fala muito que é no essência que grandes criadores começam sua trajetória e para o Sind de Arese foi desse jeito no ano passado. E já em 2022, debutaram na noite de ontem, venderam aí um lote de prenhês. Renato, acho que mostra um pouco o quanto o Sind está num momento de muita consolidação, mas principalmente o quanto vocês começaram investindo numa genética certa, né? Boa tarde, Isa. Para a gente, muito orgulho de estar aqui este ano. Exatamente um ano atrás, iniciamos a criação do Sind com genética do seu Adalto Castilho. Então, debutamos ontem vendendo uma prenhês da Angola. Foi um sucesso, foi muito bom e estamos muito felizes. E estamos aqui presente novamente para prestigiá-los e adquirir novos animais para manter essa criação forte de muita genética e muita qualidade. Uma edição que ficará essencialmente marcada na raça, como recorde de vendas para o lote de uma grande campeã nacional. Simplesmente Frida Fivia JCF, comercializada por 1 milhão e 800 mil reais em 100% de suas cotas. E ainda uma média de um pouco mais que 305 mil reais por animal. Nos remates das gerações mais jovens, uma média expressiva de mais de 44 mil reais nas fêmeas e ainda 28 mil reais nos touros, totalizando um crescimento de 156% em relação ao ano passado. Parabéns, Sind e Castilho! E o primeiro bloco fica por aqui, mas após o intervalo, os comerciais têm muito mais novidades sobre o mundo dos remates aqui na nossa programação. Não sai daí! É a líder na venda de sêmen Nelore no mundo, com mais de um milhão de doses comercializadas em 2021. Genética Aditiva, o berço da pecuária produtiva. VitaSal, a primeira marca da região norte com dupla certificação de qualidade. Nossa terra, nosso orgulho. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Álvaro Coelho, representando o Sind e Volola na nossa programação. Muito obrigada pela participação, Álvaro. E continuamos com um convite super bacana. Quem invade as telinhas do Terra Pecuária é o representante da Terra Brava Agropecuária. Eu falo de Eduardo Pinheiro Campos, que fala da agenda de eventos de novembro do plantel. Veja a seguir. Novembro traz grandes oportunidades de negócios aos neloristas e aos apaixonados por essa raça. Essa raça altamente produtiva, porque a Terra Brava tem dois grandes leilões, fêmeas e machos, né, Dudu? É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois grandes leilões, os dois últimos do ano. Realmente. Será a última oferta do ano de 2022 da Terra Brava Agropecuária, porém será uma grande oferta com um grande volume de animais e uma qualidade extraordinária. Nós faremos um leilão de fêmeas no dia 13 de novembro, onde a gente vai estar entregando realmente o que nós temos de melhor na base do nosso rebanho. Muitas bezerras, P.O., precocinhas, primíperas, precoce, superprecoce, multíperas, irmãs de touro do central, jovens doadoras, doadoras comprovadas. Então, nós teremos realmente, colocando à disposição o que nós temos de melhor para os clientes mais exigentes que quiserem incrementar o lucro no seu bolso. E no dia 20 de novembro, também estaremos fazendo um grande evento de reprodutores, aonde estaremos ofertando o que temos de melhor. Animais com muita caracterização racial, animais grossos, profundos, animais de aparelho locomotor e reprodutor perfeitos, que realmente representam todos os critérios da terra brava, biotipo muito forte e avaliações extraordinárias. Animais triplamente avaliados, ANCP, Geneplus, PMGZ, todos com genoma, todos com intra-rebanho, com avaliação de carcaça da Aval, com avaliação de precocidade sexual da Procriar, ou seja, um leilão para realmente incrementar o resultado financeiro e econômico no bolso do pecuarista. É isso daí, gente. Dia 13 de novembro, as fêmeas. Dia 20 de novembro, os touros. Mais informações sobre esses eventos, com as leiloeiras oficiais de cada remate e com as assessorias. Terra Brava, o Nelore que o Brasil precisa. E continuamos com mais programação aqui no Terra Pecuária. Afinal, a força da genética do Zebu, que paga a conta, não para. E mais uma vez, a Camparino chega com um super remate. Leilão, sim, de Camparino e oferta de novilhas, matrizes e reprodutores avaliados. Olha aí. No lugar onde o Zebu é quem paga a conta, a raça Cindy encontrou morada para se desenvolver no berço das iniciais, JHV. Já são mais de 10 anos onde o grande mestre José Humberto Vilela desafia e se surpreende com esses animais. É como o meu avô fala. Se fizer uma conta aí da rouba produzida por hectare, o Cindy é a raça imbatível. No lugar que você põe 100 vacas Nelore, você consegue pôr 130 vacas Cindy. Então, aí mostra toda a sua qualidade, seu desempenho. Esses indivíduos de tons vermelhos se esparramaram pelo Brasil, levando alta produtividade para todas as regiões. Hoje, tem muita gente especulando, perguntando informação sobre a raça Cindy. A primeira qualidade dela é que é uma raça muito rústica. Ela consegue ter desempenho em diversas regiões. Tanto que hoje no Brasil, a agricultura vem tomando essas áreas mais férteis. Então, vem sobrando essas áreas mais inóspitas aí, né? E é aí que a raça Cindy se destaca. A precocidade sexual e fertilidade também chamam atenção em dados coletados no manejo reprodutivo do plantel. As precocinhas Cindy foram, receberam aí uma nutrição só de proteinado de baixo consumo e um capim bom. E já as Nelore receberam aí ração, silage de milho. Tiveram uma boa, bem melhor, uma nutrição bem melhor do que a Cindy. Mas mesmo assim, no fechamento da estação de monta, o índice reprodutivo das precocinhas Cindy foram de 92%, já tirando os abortos. E onde as Nelores aí tiveram um índice no fechamento de 76%. E outra grande característica da raça Cindy é o leite, a questão maternal, onde o Cindy se destaca muito bem. São muito boas mães, boas de leite. E tem uma informação que cerca de 80% do rebanho da Camparino hoje é leite A2A2. Então é uma grande característica aí da raça Cindy. Outra característica muito importante do Cindy é que, igual no Nelore, a gente vem tentando buscar a relação de esmama de 50%. Mas é muito difícil a gente conseguir essa relação de esmama de 50%. Já na raça Cindy, a gente vem aí conseguindo de 56%, 57%. Então mostra que a vacada realmente dá leite e desmama de zerrada pesado. Na contagem regressiva para o leilão Cindy Camparino, a Fazenda abre suas porteiras para apresentar um show de genética que alia o biotipo, consistência e avaliações no PMGZ. Serão 72 bezerras, 17 touros e cerca de 20 matrizes prêmios. Então é uma grande oportunidade aí para quem quer adquirir a genética Camparina. A média de peso das bezerras foram cerca de 280 quilos. Os touros aí com 740 quilos, 40 de CE. Uma tourama aí pronta para trabalhar, chegar e trabalhar. Faço um convite a todos os amigos, companheiros, ao leilão mais importante do ano da Fazenda Camparino na raça Cindy. Leilão Cindy Camparino, que ocorrerá no dia 23 de outubro, a partir das 14 horas, pelas lentes do Canal do Boi. Acessorada aí pela Melhora Mais, Carvalho Acessoria e leiloeira Conete Leilões. E você conferiu juntinho aqui comigo mais uma edição do programa Terra Pecuária. Espero que tenha curtido assim como eu. Agradeço a sua audiência e companhia. Beijo grande e até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Terra Pecuária. Oferecimento genética aditiva. Fazenda Camparino. Terra Brava Agropecuária. Guadalupe Agropecuária. Fazenda Jacamin. Melore Cometa. Fazenda São Lourenço. Genética BR. Vita Sal. V3 Genetics. E Rural. Metra Industrial. Cindy Castilho. Cindy Porangaba Felipe Cury. Cindy J. França. Melore Pintado PO. Hélio Correia de Assunção. O que é 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 o que